Marcelo Serralva TV Pois acompanhou um pedaço da nossa história Quando Dom Pedro gritou, um Brasil livre ficou Um cavalinho parou na beira do rio bem forte Quando seu dono gritou, independência ou morte O cavalinho tem sorte, pois acompanhou um pedaço da nossa história Quando Dom Pedro gritou, um Brasil livre ficou Independência ou morte Independência ou morte Inscreva-se no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri